Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Butiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Neste sábado 21 de julho é a vez do Mercado Público de Itapes realizar um Mocotó Beneficente. Todo valor arrecadado com as vendas serão convertidos em melhorias na sede, com a instalação de um novo piso. Parte dos recursos já foram adquiridos por meio do Judiciário de Itapes com verbas de transações penais. Interessados em comprar uma porção de 1 kg do Mocotó que serve 4 pessoas, podem adquirir o ingresso no valor de R$ 20,00 com os produtores da agricultura familiar ou ir diretamente no Mercado Público de Itapes entre as 11 e 14 horas deste sábado. Compre o seu e colabore com o Mercado Público do município.